Vamos ver, eu sou a Ellie. Você já virou alcoólatra? Com certeza! Com certeza! Ellie, eu te odeio. Não quero que você seja minha amiga, mas não vou brigar por um babaca que acabou sendo mais babaca que você. A gente já sabe que gastou 2 mil dólares com um macho. Adorei. Vou resistir. O quê? A gente sabe que a Ellie, em outro projeto, pagou 2 mil dólares pra transar com o Rob, o meu ex. Você é uma canalha, garota. Não pode, a gente escuta. Espera aí. Deixa ela falar. Eu tô sentindo que vai ter confusão nessas férias e que eu vou fazer parte disso. Esquece isso, supera. O que é isso? O que é isso? Vai rolar confusão. O que é isso? O que é isso? Vai ter puxão de cabelo até cheirar cabelo queimado. O que é isso? O que é isso? Isso não tá acontecendo, né? O que é isso? Você já sabe que eu não sou uma otária. Ou seja, eu não vou ficar aqui de sacanagem à toa. O que eles vão dizer? Que eu sou maluca? Não comece mais isso, pelo amor de Deus. A gente tá assistindo. Olha, pra acabar com essas brigas no primeiro dia, vão ter que conhecer o papai aqui. Não sejam idiotas! Bora beber todo mundo! É isso aí! É isso aí, insolência! É isso aí, insolência! Bebe! 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 Ninguém vai se fazer de idiota, hein? Irmão, vai com calma. Cada um tem o seu próprio ritmo. Nunca imaginei tirar umas férias assim. Fê, a gente vai dividir uma cama. Eu não sei se eu quero dividir. Eu me mexo muito. Ah, não ligo pra isso, não. Não tem problema a gente ficar deitadinha junto. Tá rolando aqui, galera. Papai, não sei. Eu vou ficar com ela. Tá tudo bem? Você tem que se preocupar. Ela não. Eu sei que a Fer é uma pessoa que já lidou com muitos problemas na vida dela, mas eu vou contar a verdade pra ela, né? Tá vendo? Então, eu vou enterramando até hoje. O Tilly é meu bebê. Você sabe, né? O Tilly é meu bebê. Então, o Tilly faz algo sempre. E vai vir na sua plantação, tá? O que vai ser rapidinho? Me dá essa oportunidade. A gente tem que ser mais romântico, cara. Definitivamente, o Tilly parece muito melhor. Mas as suas táticas de flerte ainda são bem estúpidas. Eu sou muito bonita. Por favor, minha senhorita. Você é tão gentil, vai. Me dá essa oportunidade. Olha, a Fer e eu somos iguaizinhos. Deixa de ser idiota. O que a gente tá fazendo aqui? É porque você é meu amigo. Sim, mas é uma amizade que, de vez em quando, fica coloridinha. Exatamente. Quando é que fica colorida a nossa amizade? Quando a gente fica com vontade. É que eu não transo há três semanas. E a última pessoa que me pegou foi meu ex-namorado. Então, talvez, eu precise de mais amigos também. Eu não transo desde que eu terminei com o homem. Olha só, eu tô na seca há três dias, cara. Que idiota. Eu não sou desse jeito. Não, olha, na verdade, acho que tem três semanas. Ô, bonita, você adora mentirosos, então é hora de mentir. Nós somos amigos. Eu realmente te considero uma amiga. É sério mesmo? Eu tenho pensado e também já reparei que sempre me apoia. E é muito legal. Só que, eventualmente, a gente vai se afastar e eu não quero que seja desse jeito hoje, tá bom? Entendeu? Sim, tá bem, eu aceito transar com você. Então, o Chile é engraçado e até que tá menos feio que o normal. Talvez esteja a dona em cima do meu amigo, mas é porque eu tô com o coração partido. Amigos que se pegam para sempre. E amigos que se pegam de lado. É, baby. Tá muito blá 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 e já tá na hora de começar os trabalhos. Vamos começar. Música Música